Hoje eu plantei sozinho mil e oitocentas mudas de beterraba e o meu dia começou assim, ó. Com o carrinho de mão e um baldinho de água, nós vamos começar o dia colhendo cenoura. O pedidinho pequeno aqui, meia dúzia de massa de cenoura, vou colher agora cedo. Ó, não é nada, cenoura é bonita e eu colho, 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 colho e tem bastante ainda. Ela rende, hein? Eu sempre arranco uma pequenininha sem querer. Eu sempre arranco uma pequenininha. Rapidinho, meia dúzia. Pedido tirado. Vamos lavar. E amarrar. Pedido lavado, separado, amarrado. Agora é só esperar o cliente chegar e carregar. E a parada nossa agora vai ser aqui, ó. Onde eu passei a tobata segunda-feira passada, onde fizemos o teste dela depois que voltou do conserto aqui. Antigamente era a nossa plantação de repolho. Vocês veem, ó, como secou e secou muito bem. Agora vou dar mais uma raspada nela, casa inchadinha e canterar, para a gente plantar beterraba aqui. Vamos variar um pouco. Plantamos repolho e agora vai ser a beterraba. Tirar aqui os canos de regar. Puxar a tobata e mandar bala. Vamos buscar o tratão. Vamos. 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 Canteiro rastelado. Agora vamos colocar o canteiro rastelado. Está bem quente aqui hoje. Vamos. 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 Essa cordinha aqui eu vou ajudar a equilibrar o canteirador. Aqui tem uma técnica minha aqui. Que cortaram o canteirador ali, não sei porque, espanou o parafuso. Aí eu uso essa chapinha aqui de alumínio para calçar. E funciona, hein? E aí? 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 Vamos lá. Ai Amém 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 Agora nós vamos Nivelar os canteiros Que é o que eu chamo de Dar um acabamento Dar um acabamento no canteiro Deixar ele pronto Para plantar Com esterco de galinha Então vamos lá Agora vamos chegar com o esterco De galinha e o rastelo Para misturar Cansativo Amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na hora de usar ele um pouco úmido, fica ruim. Tchau, tchau. Agora vamos rastelar e plantar essas beterrabas. Hora do riscador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São dez bandejas. Tchau, tchau. Ó, dessa vez as mudas vieram muito boa, hein? Perdeu uma. Tchau, tchau. Nossa última missão do dia, regar a nossa horta. Tchau, tchau. 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 Tchau.